Olá, o Terra de Minas de hoje começa com a história de um grupo apaixonado por motos. A gente visitou a casa onde eles se encontram. Ela é toda feita de material reciclado. Dizem que não há sensação igual. O vento, o controle da aceleração, as paisagens inesquecíveis que surgem depois de cada curva. É nessa paixão que muita gente se encontra. Esses motociclistas organizam passeios e viagens. Todo fim de semana eles estão juntos para conhecer um lugar diferente. São tantas histórias que foi preciso montar uma sede para receber o clube. Eles já passaram bons bocados juntos. As fotografias mostram eles reunidos em Alcobaça, na divisa de Minas com a Bahia. Os amigos também foram a Pirapora, passaram pelas Serras de Moeda e de Petrópolis, pegaram estrada para Prados e também clicaram a parada em Búzios. Eles estão juntos há 21 anos. A decoração da Casa de Sucata, como é conhecida a sede do grupo em Congonhas, é obra de Luiz Ferraz, que se define assim, motociclista, louco por carros antigos e um artista de mão cheia. Essa aqui é uma homenagem que eu tentei fazer para o homem do campo, com todas as peças da roça, desde a roda até o guidona, que a gente chama de arado. Essa aqui é uma peça que eu tenho muito orgulho de ter, porque foi a última peça que sobrou da fazenda dos Santos Dumont. Então, peguei uma arandela e fiz aqui como se fosse um banco. Ali tem uma locomotiva, né? Justo. Essa locomotiva, para mim, eu fui ferroviário e nós gostamos muito de preservar o passado. A Maria Fumaça é a paixão de todos nós, né? Esse ônibus é dos seus tempos de exército? Justo. É um orgulho que eu tenho, que nós temos aqui, porque ele vai ser um espaço onde nós podemos nos reunir para bater papo, ver um vídeo, né? E também aqui nós agendarmos a nossa viagem. E que cadeira é essa mais diferente? Essa eu chamo ela de cadeira da meditação. Ela é uma cadeira onde você relaxa, você senta aqui, coloca essa corrente, e você descansa perfeitamente o joelho. Miniaturas de veículos e embarcações são as especialidades de Ferraz. Isso aqui é um caminhão de guerra, isso aqui é um veleiro, também representa a mesma viagem que eu fiz no transatlântico, que eu achei que deveria ter aqui alguma coisa lembrando dessa viagem. Aquelas locomotivas réplica que eu faço para poder sustentar um pouco a renda familiar e a mesma idade, porque eu gosto de viajar. Aqui a gente encontra de tudo um pouquinho, né? Tem balança, uma mesa antiga, vitrola, máquina de escrever e uma homenagem à TV Globo Minas. Que engenhoque é essa aí? Isso aqui foi uma homenagem que eu fiz à Globo Minas, quando ela completou 40 anos. E nós resolvemos fazer aqui uma brincadeira com uma peça que não tem nada a ver com uma câmera de palco. Até que parece. Até que parece. Nós fizemos aqui até um cenário, né? Como se a gente estivesse dando uma entrevista. Tudo de brincadeira, porque a gente brinca muito. Então aqui eu imagino que fosse um cinegrafista filmando aí alguma coisa relativa ao evento que está acontecendo hoje. Nesse cantinho aqui, o Ferraz conta um pouquinho da história do grupo, né? Começando pela máquina de escrever. Justo. Era através de uma máquina dessa que eu bati os convites, selava e depois passava aqui no mimiógrafo. Fazia cópias. Fazia as cópias para mandar pelo correio. Depois o tempo foi melhorando, aí me passamos a ter o telefone em casa, né? E foi melhorando. Veio o fax, agora a internet, que hoje vocês viram com um triscar de dedo, né? O pessoal está todo aí. O pessoal veio do Rio de Janeiro, de Niterói, de Belo Horizonte, da região metropolitana e de Ubar, na zona da mata. Falou que tem encontro de moto, a turma abre mão de qualquer compromisso para se reunir, bater papo, apreciar as máquinas superpotentes, recém-chegadas e seus roncos altíssimos. Descreve a sensação desse som. É uma sensação de liberdade. Só andando para a gente realmente poder sentir e entender o que isso nos passa. Esse som, ele não é apenas um barulho, como muitas pessoas que andam de moto descrevem. Existe uma interação entre o motociclista e a moto. Então, não é apenas uma moto e um condutor. Fazem parte de um conjunto. É como se houvesse uma interação pessoa-máquina. Para deixar o hobby mais atrativo, repare nas roupas, cheias de adereços. Esse aqui, por exemplo, é um boto dos 21 anos dos Chuguzes, já de fundação dele. Agora nós temos isso aqui, é um presente do amigo meu, são duas esporas de galo. Num churrasco não é pecado prevenido? Não, tem um garfinho para poder não queimar o dedo e tem uma faquinha para cortar. Quando o pedaço está mais gordinho, a gente corta. A caveira, como se diz, como tem no nosso próprio brasão, a caveira é que nós somos iguais. Depois que você morre, não adianta a pessoa ficar ostentando, nós somos todos iguais. As estrelas, ela é dada ao integrante. Por cada ano, ele recebe uma estrela, vai até cinco. Que é quando o cara chega a cinco estrelas, que é uma pessoa que foi bem aceita no motogrupo. Mulheres também são aceitas. E se alguém precisar de uma melhorazinha no visual, é só passar no salão da Dani, improvisado na varanda da casa. Chega de viagem, às vezes o cabelo está um pouco arrupiado, bagunçou um pouco, pegou chuva, borrou a maquiagem. Então vamos dar uma retocada, vamos dar uma animada, né? Então não perdeu a feminilidade. Para entrar para o time, tem que conhecer o lema da turma. O lema é cada encontro, novos amigos. Cada vez que a gente vai viajando, a gente vai encontrando pessoas diferentes, levando o nosso brasão, o nosso espírito de motociclista. Esses motociclistas adoram música. O rock é o ritmo que domina as festas. A turma se diverte com esta máquina, uma relíquia dos anos 50. Quando a gente era mais novo, ia em alguns bares e restaurantes que tinha desse tipo. Colocava a ficha, você estava com uma pessoa, convidava para tomar um drink ou qualquer coisa, e colocava uma ficha, escolhia a música, dedicava àquela pessoa. Quer saber do que mais eles gostam? Marilyn Monroe, Elvis Presley, ah, e são religiosos também. A devoção do Celso é tanta que há 30 anos ele anda com essa medalhinha de Nossa Senhora no bolso e tem uma história que é super emocionante, né Celso? Com certeza. Aconteceu um acidente comigo há mais de 28 anos atrás e eu estava de moto com o capacete e a medalha no bolso. E aconteceu um acidente e o capacete caiu, saiu rolando no asfalto, a pessoa catou, me devolveu o capacete e falou, botei uma medalhinha dentro do seu capacete. Ela saiu dentro do meu bolso e foi para dentro do capacete e a pessoa me entregou. Então, graças a Deus não aconteceu nada comigo nesse acidente. Estou vivo e são hoje. Graças a Deus por cada medalha aqui de Nossa Senhora da Aparecida que estava dentro do meu capacete. Eles também são bons de garfo, viu? Hoje os cariocas contribuíram com o prato. Esse aqui é o Viradinho, Niteroense. Galera lá do Rio que veio para cá fazer um rango. O pessoal comia bastante aqui. Isso aí. Franguinho, cebola, alho, cerveja, que não pode faltar e alguns segredinhos que a gente não conta, senão ninguém pode. A casa reúne a paixão pela velocidade, o gosto pela música e pela arte feita em Minas. A casa reúne a paixão pela velocidade, a gente não pode faltar e alguns segredinhos que a gente não pode faltar e alguns segredinhos que a gente não pode faltar e alguns segredinhos que a gente não pode faltar.